Aprendi esse truque em um restaurante famoso e agora só faço frango assim, suculento e super prático de fazer. Aqui eu tenho um frango inteiro, vou retirar as pontinhas das asas desta forma. Essa receita não tem segredo, é super fácil, só seguir o passo a passo que dará certo. Vou começar cortando o frango ao meio, aqui eu já retirei toda a pele e o frango já está limpo por dentro. Aqui vamos preparar um tempero. Estou utilizando colorau, pimenta do reino, alho em pó e sal. Lembrando pessoal que vocês podem utilizar os temperos que mais gostam ou o que tiver aí na sua casa. Quanto mais temperado, mais delicioso ficará. Vamos colocar esses temperos dentro do frango dessa forma, assim vai penetrar por toda a carne do frango e vai ficar super temperada e suculenta. Vamos passar por cima, por dentro, em todas as partes do frango desta forma. Se for necessário, faça mais tempero. E se você quiser retirar a pele do frango, fique à vontade, passe na frente e nas costas do frango. Agora deixe reservado por um momento. E em um liquidificador, vamos bater uma cebola, vou adicionar dois tomates, meio pimentão amarelo, meio pimentão vermelho, quatro dentes de alho e cebolinha a gosto. Vamos bater tudo muito bem até triturar todos esses ingredientes. Depois de bater tudo, vai virar este molho sensacional e sem conservantes. Vamos também fazer o mesmo processo, passar por todo o frango desta forma. Eu aconselho vocês a deixarem a pele no frango, assim o frango vai permanecer suculento e macio depois de assar. Sem falar que a pele também dá um sabor especial ao frango. Se for retirar, retire no prato antes de comer. O segundo processo é opcional, mas eu recomendo que aí dá pra aproveitar a gordura do frango e fica sensacional. Coloque arroz, cenoura, abobrinha e pimentão. Vamos misturar tudo isso na forma que vai por baixo do forno. Adicione também uma caixa de creme de leite. E vamos misturar tudo muito bem. Vai ficar desta forma. Agora pegamos o frango novamente. Vamos pendurar o frango. E aqui não tem segredo. Com a grade do seu forno, vamos colocar asa com asa com o auxílio de um palito. E depois coxa com coxa com o auxílio de um palito também. Assim ele vai ficar pendurado na grade do forno. Agora é só colocar a grade de volta no forno dessa maneira. E de baixo, coloque o arroz que preparamos. Assim, conforme o frango for cozinhando, ele vai soltando uma gordura e soltando parte do tempero que colocamos no frango. E isso vai fazer com que os legumes, o arroz e o pimentão que colocamos embaixo cozinhe e fique com um sabor delicioso também. Coloque pra assar a 200 graus. Vai demorar em torno de 40 a 50 minutos. Se o frango for menor, vai demorar menos tempo. Se for maior, vai demorar um pouco mais. E depende também da potência do seu forno. Então, fique de olho. Esse frango fica muito saboroso e muito macio. Essa dica é imperdível. Faça aí na sua casa. E depois, é claro, não se esqueça de me contar aqui o que você achou. Aproveite pra me deixar uma nota de 0 a 10. Eu adoraria saber a sua opinião. Essa receita é sensacional. Vale super a pena. Tenho certeza que se fizer aí você e toda a sua família vão amar. Eu particularmente faço quase todo final de semana. E todo mundo ama. Espero que você goste também.